Um erro na informação de pagamento no sistema da Sanissu gerou nesta semana uma dor de cabeça para o morador do bairro Novo Oeste aqui em Três Lagoas. Mesmo aí tendo pago a conta de água, a companhia de abastecimento aqui de Três Lagoas, ela suspendeu o fornecimento. O Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente agora essa história. Hoje eu vou relatar um problema de desinformação dentro do sistema da Sanissu que tem gerado problema para um morador aqui no condomínio Bentivy no Novo Oeste. O morador é esse, o seu Nilson Santos. Seu Nilson, pra entender melhor, o que aconteceu? O senhor já tinha pago uma conta e assim mesmo eles cortaram sua água? Isso, eu tinha pago a conta de água, né, que tinha vencido e eles vieram e chegaram a cortar sem aviso, sem nada, a minha conta, a minha água. Certamente, né, vieram, cortaram, me deixaram sem água, hoje de manhã eu fui olhar e já tinha já a parte de corte na água. Então aí eu peguei e telefonei pra eles, eles alegaram que assim mesmo eu estava errado, não estando errado porque a conta já tá paga, já consta no sistema deles que já tá paga. Eu só devo a que vai vencer ainda, nesse caso, cortaram e querendo me cobrar também a taxa de religação e eu não aceitei. Bom, seu Nilson, o senhor tem, a conta foi paga aí diretamente pelo banco digital e só tava essa conta pendente e a próxima conta vence apenas agora em maio e mesmo assim eles cortaram? Isso, mesmo assim eles cortaram. Outro problema que tem foi uma conta que eu paguei, né, claro que eu paguei ela duas vezes e era pra também eles terem descontado essa dívida que eles têm comigo lá. E mesmo assim eles não descontaram. Ou seja, o senhor tem duplo pagamento e assim mesmo eles cortaram. E como se já não bastasse a conta paga, ainda querem cobrar a religação? Querem cobrar a religação. Bom, tá aí o problema do seu Nilson aqui no Novo Oeste, é claro que nós vamos entrar em contato com a Sanessu pra tentar resolver o problema aqui do seu Nilson. Volta aos estúdios. Muito obrigada, Isael. Lembrando, viu, gente, que a Sanessu já resolveu esse problema ontem mesmo, a água foi religada. Vamos lá.